Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, a irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Com a alegria do bom Deus, estamos aqui para mais um momento da Palavra de Deus Meditado. Hoje nós vamos meditar sobre o trecho da leitura de Coríntios. É São Paulo que escreve essa comunidade. Você que está com a sua Bíblia, pega ali, é 2 Coríntios 10, 17, 11 a 2. A leitura nos diz assim, Irmãos, quem se gloria, glorie-se no Senhor, pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda e não aquele que se recomenda a si mesmo. Oxalá pudesse suportar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei a um único Esposo, apresentando-vos a Cristo como Virgem Pura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na alegria do dia de hoje, junto com essa leitura, nós temos o exemplo de vida que nos é mostrado pela igreja, que é Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima nasceu no Peru. Ela é lá de 1500. Uma santa que entregou toda a sua vida para amar a Deus, servir a Ele. O exemplo dela vai nos lembrar hoje também de uma vocação que nós, essa semana que passou, a gente refletiu que é a vocação religiosa. Santa Rosa teve uma vida de muito jejum, de muita penitência. Se retirou de tudo para poder agradar ao Senhor Deus. Ali ela foi compreendendo o sentido da vida muito maior. Um pouquinho daquilo que a leitura de hoje nos diz, como Deus que sente ciúmes da pessoa que Ele ama. E diz assim, Fui eu que vos desposei como único Esposo, apresentando-vos a Cristo como Virgem Pura. Na imagem de Santa Rosa, nós olhamos a vida de todos os consagrados, que deixam tudo para seguir Jesus. Família, amigos. E seguem Jesus de vários tipos de formas. Tem aquelas irmãs que estão na clausura, que entram lá e depois não saem mais de lá. Tem as irmãs de vida ativa, como nós, que temos o nosso trabalho de vida comunitária, mas também estamos na missão apostólica. Os freis, os irmãos, tantos assim que vão dedicando a vida. Deus foi muito generoso. Tem tantas congregações religiosas, não é? Uns que se dedicam muito mais aos hospitais, outros aos jovens, outros à educação. E ali, dessa forma, vão se entregando a Deus para poder servi-lo melhor. Eles e elas fazem o voto da castidade, pobreza e obediência. Não como uma forma de que isso é ruim, mas um modo de servir com mais liberdade. E Santa Rosa de Lima, ela compreendeu isso de uma forma muito radical. Tive a honra e a graça de conhecer aonde ela viveu, aonde ela esteve lá no Peru. E realmente demonstra o grande amor com que ela tinha para com Deus. E como a oração sustentava Santa Rosa. Tanto que se tornou, assim, uma grande santa, com tantos milagres. Não porque ela faz, mas porque ela é instrumento nas mãos de Deus. Então, com Rosa de Lima, nós também podemos pedir por tantos religiosos e pedir por tantos jovens para que também tenham a coragem de dizer sim a Deus. A coragem de deixar muitas coisas para ganhar outras coisas. Como Jesus mesmo diz, ganhareis muito mais pais, mais filhos, muito mais. E quem toma a cruz junto com Jesus, é Ele que vai sustentar. Qualquer vocação vai precisar de uma renúncia, seja ela sacerdotal, matrimonial ou religiosa. A gente sempre larga alguma coisa para colocar a outra em evidência. Não porque aquilo é ruim, mas porque para mim é isso que Deus quer. E assim é a vida religiosa. Ela deixa o matrimônio, não porque ele não é bom, mas porque ela escolhe outra forma de viver. A beleza das vocações vai nos dizendo isso. Nós vamos vivendo o nosso batismo de formas diferentes. São diferentes formas de viver com graça o batismo. E com Santa Rosa, a gente pede para que também muitos jovens, talvez você que está aí sentado e ainda não decidiu a sua vocação, o que Deus quer de você? Santa Rosa que deixou tudo, Santa Rosa que viveu no jejum, na oração, na penitência e teve uma liberdade imensa para ser uma grande conselheira do seu povo, pode também iluminar a tua vida, pode também iluminar a tua escolha de vocação. E se você já escolheu a sua vocação, reze para se manter sempre fiel a ela. A fidelidade é uma vocação, é o bem mais precioso que podemos ter e é difícil nas nossas épocas. Então, seja ela matrimonial, sacerdotal, religiosa, precisamos cada vez mais rezar. Pedir ao Senhor da Mestre que ajude as pessoas que já escolheram e também aos jovens que ainda estão aí na sua decisão para escolher. Aí também nós podemos, junto com o Salmo, louvar a Deus, porque o Salmo diz Vós jovens, vós moças e rapazes, todos vós, louvai o nome do Senhor. Que possamos louvar a esse Deus que faz maravilhas na nossa vida, que fez maravilhas na vida de Rosa de Lima. Que possamos louvar a Ele e pedi-lo, que Ele esteja sempre conosco e nos ajude a trilhar os caminhos da paz e do bem. Então, coragem, não tenha medo de dizer sim a Deus. Não tenha medo de se pôr a caminho, de se entregar a Ele, de fazer dEle o Senhor da Tua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Legenda por Sônia Ruberti